olá meus amigos tudo bem aqui é o gesso bicho das plantas aqui então pessoal é a semente da palmeira areca de loucuba tá essa eu tenho semente de areca de loucuba lá está na minha casa mas eu costumo sempre tá cantando sempre estou repondo semente novas né como tem cliente que me pediu sementes eu tenho semente lá mas minha semente ela tá com seis meses já então eu já peguei já que essa semente aqui ó ela já está molinha você apertou aqui ó você apertou que ela está molinha derreteu na mão ela está totalmente no ponto totalmente no ponto ela está madura tá aí você vai só colocar ela na máquina no mesmo dia ela está seca tá no mesmo dia a gente vai colocar ela já fica sequinha sequinha já dá pra enviar ok então aqui é a semente da palmeira areca de loucuba tá eu acabei de catar também algumas sementes aqui que foi a palmeira é a palmeira leque japonesa a palmeira leque japonesa quando ela está madura ela fica bem amarelada assim por dentro tá vendo quando estiver bem amarelada é porque também ela já está no ponto para você colher as mesmas ok então tá aí para você nós temos a semente diversas sementes né de palmeiras caso que tiver interesse é só você entrar em contato conosco tá bom também semente de palmeira areca de loucuba um forte abraço fica com Deus